O que faz brotar milongas é uma família de músicos, eu tinha a cultura açoriana pela família da mãe e a cultura gaúcha pela família do pai. E as composições do premiadíssimo Mauro Moraes. Eu sinto que as pessoas têm aquela curiosidade de ver a versão do autor, parece que há um entendimento melhor com quem está te assistindo, com as palavras que tu escreveu aí. Galpão Nativo, todo domingo às 10 da manhã e aos sábados às 11 da manhã.